Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol e que noite fabulosa nos espera. O céu não tem uma única nuva, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão, no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial, e por isso vamos lá ver que tal correm as bancadas do Maracanã, um mar de cor, como sempre. Maracanã E começa a partida. Islan Bola no espaço, é perigoso. Gabriel, esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Procura alguém mais adiante. E o perigo vai para longe. E consegue fazer o corte para longe. A bola chegou até ele. Grande demonstração de posse de bola. Filipe Gerson Filipe Rodrigo Caio Passe longo lá para a frente. Passe. Passe direto para a linha mais avançada. Gerson Diego Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. A bola em contra. Filipe Mete cruzado. Passe cumprido para a linha mais avançada. O lance parecia perigoso. Islan Rodrigo Caio. É o início do jogo que faz lembrar um filme de um realizador centenário que eu conheço. Excelente passe picado. Cruza esta bola. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Diego. Faltou um golo para animar este jogo. Mas para isso é preciso haver remates. E até agora ainda não vimos nenhum neste jogo. Vitinho. E a bola vai para diante. Rodrigo Caio. E sai um passo longo lá para a frente. Gerson. Gerson. O santo deve recuperar a bola. Vitinho. Gerson. E tenta jogar comprido. E ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Rodrigo Caio. Islan. Diego. Islan. Willy Marão. Diego. Gerson. Passe longo lá para a frente. Não consegue aguentar a carga do adversário. A bola vai na direção dele lá na frente. Islan. Meia hora de jogo. Rodrigo Caio. Filipe. Gerson. Filipe. Redondinha de pé para pé. Mas falta dar seguimento à posse de bola. E joga para trás para o guarda-redes. Filipe. William Marão. Islan. Precisam de estar muito concentrados para não perder a bola naquela zona. E a bola vai para diante. Tenta abrir uma brecha na defesa. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. A defesa alivia sem hesitar. Procura alguém mais adiante. Conseguiu aliviar com segurança. O Xepacoense. De novo com a bola. A bola sai do terreno de jogo. Islan. Tenta colocar nas costas. Meta um passo longo para o espaço. Passa cruzado. Salta para encontrar a bola. Não conseguiu cabecegar para o bolo. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados. O gol não surge. Há sempre um perigo do contra-ataque. Diego. Lance para o golo. Afasta a bola da zona de perigo. Vitinho. Soa o apito à falta. vai'velo até a zona de perigo. Tinta para o pão. Tinta para o pão. Decideu o pão. Espeito ao pão. Tinta para o alivar. Tinta para a semana de perigo. Espeito ao pão. O pão. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. O Flamengo leva o nulo para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar nesse tempo. Ao intervalo ainda não apareceram gols. Há uma equipa, no entanto, que quer atacar. A outra desobedece e não consegue chegar à baliza a versão. Está difícil de inaugurar o marcador hoje. A ver como corre a segunda parte. E o esférico já mexe nesta segunda parte. Ambas as equipas estão acomodadas num encaixe tático pouco dinâmico. Todas tragam novos argumentos no balneário. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Seria importante usar este lance para variar mais o jogo. Tem que chocar muito nas faixas. E isla. Tvitanho. Diego. D'Ego. Xan Supergabriel. D'Ego. Izla. Fitinho. Izla. Fitiño. Diego. Gerson. Diego. Gerson. Lança, cabe falta. O guarda-redes mostrou os seus créditos. O remato foi bom, mas o guarda-redes foi ainda melhor. Seguro, concentrado, com muita classe. E a defesa a resolver, de qualquer maneira. Vitinho. Consegue colocar em Izla. É um remato de cabeça. Falta um baixo no cabeceamento. Fez um bom trabalho na área. Subiu para cabecear, mas não lhe saiu perfeito. Filipe. E nada mudou até agora. Segunda parte e continua nulo no marcador. Vitinho. A bola chega. Olha o tiro. Nota máxima para o guardião neste lance. A bola passou muito perto do gol. Fui uma boa jogada no campo. O Chapecoense não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. E Limarão. Gerson. Isla procura distribuir. Joga mais para a frente. Conseguiu receber a bola. Gabriel. Tem espaço para cruzar. Vai tentar o golo. Que belo e nove de bolas de golo. Finalmente conseguem marcar. Remato perfeito. Foi um golo de ponto instinto. Então uma grande qualidade. De uma maneira ou de outra está lá dentro. E isso é o que entrou-se. смотрите. Pode ser que este golo inaugural anime o jogo. E voltamos a ter o jogo. Agora vai ser interessante ver como os treinadores vão reagir a este gol. Vão certamente mexer nas equipas. Foi mais forte aqui o adversário. E sai um passo longo lá para a frente. Joca-se na extremidade do campo. Pinteu bem a bola. Cruza. O Chapecoense conseguiu construir aqui uma boa jogada. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. Jogou-se muito com o corpo neste lance. O jogador com muita falta. Jogou-se muito com a bola. Jogou-se muito com a bola. Vai para diante. Isla. Vitinho. Tenta isolar o colega. Que grande jogo de pés. Pode tentar cruzar daqui. Vai dar gol. Remate. Vai buscar. Já está. E conquista uma vantagem de dois golos. Lança incrível. Técnica. Fantástica. É. Tudo neste lance foi perfeito. A preparação, o remate, o efeito. Uma missão impossível para o guarda-redes. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. E a margem aumenta para dois golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro. A equipa fica com a cabeça perdida. Emocionalmente destabilizada. Vira o jogo mais à esquerda. Esta defesa não vacila. Rodrigo Caio. Um passo de costa a costa. Passa em profundidade. Rodrigo Caio. Luba e o lance. Interceptou. Luba e o limarão. Vão tentar construir mais atrás. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Tenta meter lá na frente. Vai sair o tiro. Procura alguém mais à frente. Vira o jogo mais à esquerda. Um drible inteligente. Eles bem tentam fazer a bola circular. Mas a bola parece não querer nada com eles. Tentam armar o jogo a partir de trás. Passe longo sobre a linha média. Mili Marão. Rodrigo Caio. Filipe. Filipe já fez uma assistência neste jogo. Gerson. Diego. Mili Marão. Isla. Mili Marão. Isla. Mili Marão. Gerson. Mili Marão. Diego. A jogada volta à destaque a zero. E sai uma bola longa para a zona de perigo. É o apito final acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Resultado ajusta-se à magnífica exibição que eles fizeram. Ganharam o jogo de forma convencente. E parece-me que os adeus estão entusiasmados.